Este vídeo irá lhe ensinar como aplicar facilmente a película Reflective. Você irá precisar de um borrifador de água ensaboada, sem álcool, um rodo, um raspador, um estilete e fita adesiva. Este método de aplicação é similar a todas as películas da Reflective. A película deve ser aplicada em superfície perfeitamente limpa. Limpe o vidro com água ensaboada e o raspador e depois remova a água com o rodo em um movimento contínuo. Corte a película em um tamanho um pouco maior que o vidro a ser coberto. Cole dois pedaços de fita adesiva no canto da película, um em cada lado. Isto irá facilitar a remoção da película de proteção e a identificação do adesivo. Molhe o vidro com bastante água ensaboada e aplique a película virada para você. O vidro molhado irá impedir que ela se solte. Usando os dois pedaços de fita adesiva que você aplicou anteriormente, retire de cima para baixo a película de proteção do lado adesivo, molhando o adesivo abundantemente com água ensaboada. Vire a película e aplique com o lado adesivo contra o vidro. A água ensaboada vai permitir que você mova e posicione a película perfeitamente sobre o vidro. Pulverize a água sobre a película. Isto irá permitir que o rodo deslize facilmente. Utilizando o rodo, retire a água que resta entre o vidro e a película, começando pela parte superior e alisando de dentro para fora. Corte o excesso de filme das bordas, deixando um espaço aproximado de 1 milímetro da moldura da janela. Tire o restante da água com o rodo e depois limpe cuidadosamente todas as bordas do filme. Pronto! Sua película reflectiva está aplicada. Para janelas de grandes dimensões, junte as películas lado a lado, sem que haja sobreposição. O resultado da junção é invisível a olho nu. E aí E aí E aí E aí